Me Deixe em Paz Me Deixe em Paz Sai de mim, Me Deixe em Paz Vai Hoje o fogo se apagou Nosso jogo terminou Vai pra onde Deus quiser Já é hora de você partir Não adianta mais ficar Me Deixe em Paz Que eu já não aguento mais Me Deixe em Paz Sai de mim, Me Deixe em Paz Me Deixe em Paz Que eu já não aguento mais Me Deixe em Paz Sai de mim, Me Deixe em Paz Vai Hoje o fogo se apagou Nosso jogo terminou Vai pra onde Deus quiser Já é hora de você partir Não adianta mais ficar Me Deixe em Paz Que eu já não aguento mais Me Deixe em Paz Sai de mim, Me Deixe em Paz Me Deixe em Paz Que eu já não aguento mais Me Deixe em Paz Sai de mim, Me Deixe em Paz Me Deixe em Paz Que eu já não aguento mais Me Deixe em Paz Sai de mim, Me Deixe em Paz Me deixe em paz, que eu já não aguento mais Me deixe em paz, sai de mim, me deixe em paz Me deixe em paz, que eu já não aguento mais Me deixe em paz, que eu já não aguento mais Me deixe em paz, que eu já não aguento mais Vamos lá.